assim ó. Como voa? A carne vai ficar onde? Como a carne vai ficar onde? O que? A carne vai ficar onde? Ali. Doicinho? É. De pendurado aqui ó, ó. Olha os ganchos tudo aqui. E a gente amarrou o arame no gancho, espeta ele lá assim, ela fica pendurada aqui e com aquela madeira pra, aqueles ponteiros pra coisa assim, pra ela ficar assim. É. Porque vem o fogo, ela encoe assim ó. Ah tá, entendi. É. Tá tudo certinho. Ai que beleza. Pessoal, vídeo completo do Toicinho que vai ser feito, vai ser disponibilizado lá no YouTube, viu? Ele vai cuidar do fogo. Ah, entendi. Ai que beleza. Eu fico cuidando disso aí ó. Pessoal, segue a gente no Instagram, hein? Tamo com 5 mil seguidor. Ó o chaminé. Quer concorrer a um milhão de reais nessa sexta-feira? Acredita, confia e participa. Vai aqui nos comentários rapidinhos e clica no link. Lá tá tudo explicadinho pra você participar.